Eu Cada vez que vi você chegar Me fazer sorrir e me deixar Decidido eu disse nunca mais Mas Novamente estúpido provei Desse doce amargo quando eu sei Cada volta sua o que me faz Vi Todo meu orgulho em sua mão Deslizar-se Batifar no chão Vi o meu amor tratado assim Mas Basta agora o que você me fez Acabe com essa droga de uma vez Não volte nunca mais pra mim Mais uma vez Aqui Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Agora eu tenho que saber O que é viver Sem você Sem você Eu Toda vez que vi você voltar Eu pensei que fosse pra ficar E mais uma vez Falei Que sim Mas Já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Não volte nunca mais pra mim Olhando as cicatrizes desse amor Eu vou ficar Eu vou ficar Aqui E sei que vou chorar a mesma dor Vim Vim Você me perguntar se ainda é seu Todo o meu amor Todo o meu amor Eu sei que eu Certamente vou dizer que sim Mas Já depois de tanta solidão Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Do fundo do meu coração Não volte nunca mais pra mim Ou Não volte nunca mais pra mim Eu quero que você Você me Walmart